Oi ursinhas e ursinhos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente Mas antes de falar o que eu vou fazer nesse vídeo, eu quero pedir pra que você deixe muito like aqui embaixo Se inscreve no canal, se você for novo, por aqui ainda não for inscrito, compartilha e comenta que eu amo muito E é isso, gente, agora sim, bora pro assunto Gente, o vídeo de hoje, eu fazer o suspense, é... Tá aqui no título, né, gente? Tá no título O vídeo de hoje, gente, vai ser de faxina, assim, gente, minha casa tá pensando Meu Deus, misericórdia Mas, gente, tenho desculpas No final de semana eu não fiz nada Ultimamente eu tô gostando de não fazer nada no final de semana, sabe? Eu gosto de limpar a casa durante a semana, pro final de semana passar limpo Só que tá complicado Mas, na verdade, gente, eu organizei semana passada, eu não fiz faxina Eu organizei, varri, passei paninha no chão, né? Porém, gente, agora eu tô trabalhando, como vocês sabem, né? Então eu fico mais cansadinha Que nem eu... Eu trabalhei ontem, gente Vocês acham que meu corpo recuperou? Não recuperou ainda, gente Tô muito sedentária Misericórdia Eu preciso ir pra uma academia, começar a fazer, né? Eu tava indo, só que... Esse mês aqui de fevereiro eu relaxei, sabe? Relaxei Preciso voltar Porque a gente dá mais ânimo, né? Tipo, a gente fazendo um exercício, alguma coisa O corpo fica mais saudável Dá mais ânimo da gente fazer as coisas Mas, gente, é porque também a casa que eu limpo Ela não é uma casa pequena Ela é uma casa, assim, padrão normal Só que tem escatas, coisas Tem cachorro, gente Os cachorros... São dois cachorros dela Que dá, tipo assim, três do Thanos Entendeu? E eles soltam um pelo, assim, lascar Tipo, se você fazer assim, ó No chão, no piso, assim, ó Você pega tuxo Pela casa inteirinha Tudo, tudo, tudinho E também, gente É uma casa de móveis pretos E vidros, né? Aí a única coisa que é outra Quem que fica lascada? Eu E também, gente Vocês sabem que desde que a Luísa nasceu Eu sinto uma dor na coluna Que nunca é melhor A seguidora já falou pra mim, né? Sobre a diastase Eu nem sabia que tinha esse treco aí, gente Mas hoje Depois que ela falou pra mim, né? Falou pra mim pesquisar sobre E eu fui pesquisar Eu descobri que é verdade, gente Eu devo ter diastase Até porque eu sinto, né? O meu quadro, assim, mais largo Mais aberto, sabe? Então eu sinto muita dor na minha coluna Por causa disso Mas, enfim, né? Vida que segue Aparece os problemas Mas a gente não pode desanimar Não pode desistir, né? Tem que continuar E é isso, gente Deixa eu parar de enrolar É mostrar essa benção Gente do céu Essa não é minha casa Essa não é minha casa Tô nem reconhecendo Mas, enfim, gente Um dia normal Um dia normal Mais um dia normal Gente, hoje eu vou começar Mostrando meu quintal Não vou começar por dentro Vou começar por aqui Pra vocês verem, né? O bençoado do cachorro Rasgou aquele travesseiro lá Do lado de baixo Tá rasgado, tá, gente? E ele saiu comendo O algodão E deixou uns pedacinhos Daqui uns dias Ele já não tem mais cama Tá, gente? Eu não vejo Colocar cama Putanos Ele já estragou Trocentas cobertas Ele já estragou Trocentas caminhas Aí eu falei O travesseiro ele não vai rasgar, né? Rasgou o travesseiro Eu já coloquei Dois tapetes, gente Dois tapetes Porque o tapete é duro, né? Eu falei E o tapete ele não rasga E ele ranhava com a unha Até desfiar o tapete Então eu não sei mais o que fazer, gente Se vocês sabem o que fazer Pra um cachorro Que fica destruindo A cama dele Me dêem dicas aqui, gente Porque daqui uns dias Ele vai dormir no chão, gente Porque eu já não tenho mais O que pôr pra ele, sabe? Eu já não tenho mais Tipo Se eu colocar minhas cobertas Eu fico sem Gente Agora eu vou mostrar Pro lado de cá Esse quintal Todo cagado Cheio de cocô Vem pra cá, Thanos Foi o Thanos que fez, tá, gente? A Amor e o Thanos A gente tá com a mania De comer cocô Que tá incontrolável Eu já dei remédio pra eles Quando vocês me dão dicas Aqui embaixo Nos comentários Gente Eu sigo a dica de vocês A seguidora Deu a dica do remédio Pro carrapato Eu dei Sumiu tudinho, gente Vou até mostrar a caixinha Pra vocês Ó, gente A seguidora Deu a dica do remédio Por causa do carrapato No sangue É, do carrapato Do sangue, né? Alguma coisa assim Aí esse de cima é o do Thanos E esse aqui Debaixo é o da Amora O do Thanos, gente Eu tava pagando um absurdo Tipo, 200 reais Num comprimido E... Tipo assim Resolvia Só que era A cada 3 meses Que eu tinha que pagar 200 reais Sabe? E o da Amora era 80 Aí eu fui em outro lugar, gente O homem me vendeu Esse remédio aqui, ó Por 48 O da Amora foi 40 Perfeito, gente É... Dá metade Acho que vem dois comprimidos Aí você dá um E dali 15 dias Você dá outro, gente Amei, amei Sumiu tudinho Até dentro de casa Vocês acreditam, gente? Sumiu até de dentro de casa E eu taquei o veneno também, né? Eu pulverizei a casa, gente Foi maravilhoso Né? Eu amei a dica Porque eu já tava desesperada Assim com os carrapatos, gente Porque eu tenho agonia Tenho nojo Misericórdia Misericórdia Eu não gosto de carrapato, gente Acho que ninguém gosta, né? Nem os cachorros Aí agora, sim Eu tô pedindo pra vocês Dica, né? Pros cachorros pararem De comer cocô E, gente Já dei remédio pra eles Então, se você tiver Dica de algum remédio Específico, gente Porque às vezes A gente vai na casa De ração, né? E eles querem socar na gente Aqueles mais caros Que tem, sabe? E não é assim, né, gente? Não é assim que funciona Mas, enfim, gente Agora eu vou mostrar O galinheiro pra vocês Aí, gente Vocês tem curiosidade As meninas As novas, né? Que estão chegando Aí no canal, gente Porque cada dia Que passa a gente Tá com novos seguidores Graças a Deus É... Aqui é meu galinheiro, gente Aí eu tenho Minhas galichas Eu vou dar comida pra eles Por isso que eles estão Doidinhos assim, tá? E tem meus patinhos Aí metade Desses patinhos Que estão aqui, gente Da minha mãe Só que eles estão aqui Comigo porque Eu tenho medo De levar eles Pequenininhos lá E eles sumir, né? Porque não tava Vingando lá Nenhum patinho Na casa da minha mãe Tava vingando Agora o que tava acontecendo A gente não sabe, né? Aí trouxe eles pra cá Ó, tá grandão Já tá vingando Daqui uns dias Eles já vão Lá pra casa da minha mãe Só vou ficar com os meus Que é os que vai lá Pra chácara com a gente A hora que a gente For construir Né? Pra quem quer saber E não assistiu O vídeo anterior, gente Vamos construir Né? E aí eles vão Com a gente Aqui é o galinha A gente tá sujo Também, ó Eu vou lavar aqui Aproveitar que tá sozinho Hoje, tá vendo? Vou deixar bem gostosinho Pra ele Gosto de lavar Com sabão em pó Depois eu abro Pra vocês verem melhor Porque acho que a tela Não dá pra ver, né? Tá vendo? Ó Ursinha, vocês me desculpam Mas vídeo de faxina É um pouquinho mais complexo É um pouquinho mais longo, né? Então vocês me perdoam, né? Eu vou tentar agilizar O máximo possível Na faxina Pra não ficar tão longo Pra vocês Mas é que eu gosto De explicar tudo direitinho Pra que vocês entendam Como que tá a minha casa, né? Aí, ursinhas Aqui tá assim, né? Essa cesta básica É pra mim guardar no armário Eu vou tirar algumas coisas É... Pra doar, né, gente? Eu já levei Uma porção de óleo Lá na casa da minha sogra Que ela usa muito Eu não uso muito óleo, gente Eu uso Um vidro por mês Até menos Então Vem um, dois, três Acho que vem quatro óleo Ou vem três ou vem quatro, gente Aí é muita coisa pra mim, sabe? Então sempre acumula Muita coisa no meu armário Porque eu não uso Tudo isso, né? Aí, gente Tirei os lixos Agora pela manhã Tirei dois sacos de lixo, gente Que eu esqueci de tirar São três vezes na semana Que o lixeiro passa aqui, sabe? E aí no... No dia passado, né? Eu esqueci E aí acumulou É... Socorro, Deus Socorro, Deus Gente, aqui é minha louça Na pia, né? É... De domingo à noite De ontem Que eu não fiquei em casa Nem o meu esposo Nem a Luísa E de agora cedo Tá bom, gente? Aí tá assim Aqui é comida Que eu vou pôr no potinho, né? Lavar as panelas Ai, gente Eu... Sinceramente Eu tô muito querendo trocar Minhas panelas Porque eu não tenho força Para arear essa abençoada Essa minha pia é muito ruim Na casa da minha outra patroa Não dessa que eu tô agora Mas na da outra, gente Eu consegui arear a panela Por causa da altura da pia dela Você acredita? Que a pia dela chegava assim Quase que no meu ombigo Essa daqui não chega Um pouquinho pra baixo E eu não consigo arear a panela Na casa dessa minha patroa Que eu estou agora também Eu não consigo arear a panela, gente Por causa da altura da pia Vocês acreditam? Só por causa disso Eu tenho, assim, força Mas a altura da pia Influenciar muito, gente Às vezes eu peço Pro Lucas arear pra mim Vocês acham que ele arear nada Então eu vou fazer ele comprar Panela nova Mas essas daqui Tá velha também, né? Desde que eu casei Eu tenho essas panelas, gente Meu Deus Tô na hora de trocar mesmo, né? E aquelas ali Eu tenho medo de arear Porque elas não são bem acabadas, né? E uma vez eu já cortei meu dedo Então Eu não fico Forçando pra arear elas Só por causa disso, sabe, gente? Mas eu queria ver elas Brilhantinhas Assim, sabe? Eu acho lindo Maravilhoso Só que eu tenho medo, né? Já cortei o dedo Aí, gente Aqui tá assim Chãozinho Preciso tirar esse tapete pra lavar Aqui temos uma pequena bagunça E é isso Eu gravei um vídeo também, gente Aqui na cozinha Então ficou pior ainda Do que já tava a cozinha, né? Um vídeo bem legal Que vai sair aqui no canal É... Aqui Gente, tá assim Minha sala Pertou que eu pego água Pra brincar aqui no chão Ali, gente Tem umas batatinhas Que eu vou dar pros cachorros Batata De comer mesmo, sabe? Não Se eu vou dar pro cachorro Não é de comer, né? É... Minha mesa tá assim, gente Preciso Tirar essas coisas aqui Guardar, né? Ele tem umas roupas Que o Lucas vai ver Eu vou levar na igreja também Pra doar E aí, ó Aqui tá assim Quartinho da pituca É... Eu troquei A cama, gente Porque Eu achei esse box aqui, ó Achei, gente Eu achei esse box aqui Gente, um dia Deus vai me dar a condição De comprar tudo novinho Sabe? Em nome de Jesus eu creio Só que Agora não dá, né? Porque eu já tinha pegado O guarda-roupa da Luísa E aí eu achei esse aqui Bonzinho, gente Só tá assim Precisando Daquela limpeza, sabe? Que vem com aquela maquininha Assim Que fica branquinho Aí tá precisando, né? Mas eu limpei ele bonitinho Coloquei ali E aí ficou assim Só que o colchão da Luísa É menor do que ele, sabe? Aí eu pedi pro Lucas escolher Ou esse Ou esse Gente Deixa aqui embaixo Nos comentários O box Que ficou um pouquinho maior Que o colchão Ou a cama da Luísa mesmo Como vocês já viram Nos vídeos anterior, né? Vocês já tem noção De como que ela é, tá? A cama da Luísa A única coisa que eu não gosto dela É que ela faz barulho Tá, gente? Ela fica Rangindo, sabe? E aí eu tô na dúvida Por isso que eu não tirei Daí ainda Mas a hora que eu decidi Uma das camas sai É... Aqui tá simples Dá uma olhada Na caixa de brinquedo da Luísa Né? E meu quarto, né, gente? Meu quarto Tá simples Preciso trocar Forro de cama Tem bastante roupa Pra guardar Né? Tem aquilo ali De roupa pra lavar Graças a Deus A roupa hoje é pouco Aí isso aqui, gente, ó Coloquei aqui no chão Porque a Luísa fez Uma aguaceira aqui Não devia Minha toalha tá no chão? Não, mas tá E aí é isso Preciso lavar o banheiro Eu vou começar A fazer na faxina Tá bom, gente? Mas a faxina Hoje vai ser Faxina com o marido Assim, gente Porque Meu esposo só foi Descarregar o caminhão Daqui a pouco Ele tá em casa de novo E ele vai me ajudar A dar um pega Aqui nessa casa E eu vou gravar Tudinho pra vocês Tá bom? Ursinhas Troquei de roupa Coloquei esse vestido Que é mais comprido Tá vendo, ó? Ele é um midi E aí é mais fácil Pra fazer faxina, né? Sem que nada apareça Tudo bem que eu uso Shorts por baixo dos vestidos, gente Mas mesmo assim, né? Quem não sabe E às vezes mostra alguma coisinha Vai achar a coisa errada, né? Então eu preferi colocar esse long Prendi o cabelo também, né? Como é faxina Se ele me atrapalhar, gente Porque meu rabo é muito grande, ó Tô vendo? Meu rabo de cavalo é muito grande Aí eu faço o coque assim, ó Princesinha E fica bem mais fácil, né? Mas eu vou começar pela louça Ursinha Sinta chegou Sai Chegou E já vai me ajudar, né, amor? Ele nem sabia que ele ia me ajudar Ele tá sabendo agora, né? Né, amor? E depois você vai cortar o cabelo, né? Não quer deixar ninguém cortar o cabelo, gente Tentei cortar o cabelo Mãe dele tentou cortar o cabelo Só vai no salão, só Como se eu fosse deixar careca Né? Aí tá tomando café aqui Ixi, eu acho que eu vou comer de novo, hein? A mãe dele faz pão, gente, ó Caseiro E aí ela deu Esse daqui ficou baixinho, né? Não sei o que aconteceu Ele ficou baixinho Mas geralmente fica bem grandão assim Os pão que ela faz Aí eu vou tomar café de novo Tomar não Só vou comer um pedacinho de pão E bora, gente Arrumar essa bagulha Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E é isso, gente. A cozinha está assim. Aí o Lucas, ele arrumou lá o quarto, gente, mas ele não guardou roupa e não passou pano. Então eu tô indo pra lá agora guardar a roupa e passar pano. Depois eu vou pro quarto da Luísa e depois eu vou lavar o banheiro. Tchau, tchau. O ursinha, o quarto da Luísa tá limpinho também, ó, tá vendo? Aí coloquei um lençol ali, gente, que ela manchou de tinta. E aí tem alguns furos também, coloquei embaixo pra cobrir aquela parte feia. Mas eu vou ver se eu compro uma saia assim igual o meu, tá vendo, ó? E aí coloquei aquele lençol ali. E, gente, só faltou trocar as fronhas, né, que daí amanhã eu vou lavar a roupa. Porque hoje tá chovendo, não dá pra lavar mais. E não tem muito espaço no varal, né? Aí eu lavo amanhã. Aí aqui essas coisas estão aqui, porque é de deixar no caminhão do Lucas, né? E não tem espaço pra pôr. Então tá ficando aqui no quarto dela. Aí eu deixei a caixa dela. Aqui o chinelo do Lucas tá que eu vou levar pra lá, tá vendo? Essa aqui é uma caixa de brinquedo, aquela ali é a outra. Aí deixei a cama aqui, gente, até a gente decidir se vai usar esta ou essa. Aí vocês deixam aí embaixo, tá? Pra ajudar a gente com o que a gente usa. E aí eu não limpei esse lado do quintal, porque tá à noite já, né? Já escureceu. Então não deu tempo, a gente só limpou o lado de lá. Mas eu dei só uma varredinha aqui, ó. Mas tá molhado, então a gente fez tirar a sujeira, né? E aí, gente, agora... Agora eu vou jantar. O Lucas fez... Esquentou, o comido fez mistura pra nós, né, amor? Ele saiu, gente, foi lá cortar o cabelo, ó. E aí é isso, gente. Depois que eu jantar, eu vou tomar banho. Aí eu aproveito e lavo o banheiro, né? Vocês sabem que eu gosto de lavar o banheiro quando eu tô tomando banho. Quando eu tô com o tempo assim, gente, eu lavo sem tomar banho. Mas quando, que nem tá tarde igual hoje, eu já tomo banho e já aproveito, né? Eu já lavo primeiro e depois tomo banho, entendeu? Porque daí eu já faço uma coisa só. E é isso, ursinhas. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se está organizado, tem uma bagunça de criança aqui também, né? Ó, já deixei a loucinha da janta lavada também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, não é inscrito. Compartilha e comenta, que eu amo muito, ó. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.